Hoje eu recebi uma grande missão de resgatar uma Kombi abandonada da Samu aqui no Rebaixada de Brasil Sim molecada, exatamente mano, vou resgatar uma Mega Kombi que foi abandonada né E ela não é uma simples Kombi, é uma Kombi da Samu mano, exatamente molecada Então a gente vai fazer mano o Mega Resgate dessa Kombi hoje Então é o seguinte mano, tava aqui na Ilha Assombrada, entendeu? Na Ilha Assombrada aqui, fazendo o que? Fazendo aquela pesquinha, tá ligado? Pescando aqui um tambaqui, um piacu, entendeu? Mas no fim de tudo não consegui pescar nada É mano, você viu isso aqui tá fraco na pescaria mano, você tá doido Afinal você mexe com o carro velho mano, mas pescar aqui a parada tá complicada Eu vim tão inocente mano, que eu já tinha abrido o porta-malas aqui do Chevette aqui mano Que eu achei que eu ia lotar o porta-malas aqui de peixe na parada e não lotei foi nada, entendeu? Não lotei foi nada aí ó, tá vazio o porta-malas aí ó É doido mano, tá complicado Mas é, vamos entrar aqui no Chevetão molecada Vamos meter marcha lá pra minha oficina Porque mano, eu preciso mano, eu preciso do meu caminhão guincho pra gente poder resgatar o carro, entendeu? Fica aí sabendo que a Kombi, ela tá ligando, tá andando, tá ligado? Mas pô, nas condições que ela tá lá, que eu vi pelas fotos É, não vai dar bom mano Eu preciso de um guincho pra poder trazer ela pra oficina Pra gente poder começar a reformar ela molecada Porque além de resgatar, a gente vai reformar o carro Então eu vou botar algumas fotos pra vocês aí molecada Pra vocês verem como tá a Kombi certo molecada Ela tá aboronada em meio que um celeiro lá da favela mano Tá meio que aboronadinha ó Mano, pra vocês terem noção de como é que a coisa tá feia mano Mas aí, vamos meter marcha pra minha oficina de Chevetão No que? No drift E vamos pegar o caminhão guincho pra gente poder resgatar a combosta Tô chegando aqui molecada na minha oficina mano Aqui ó, vou entrar aqui na rua aqui ó Aí você me, aí você me lesca Aí você me quebra né HB20 Bati em você, ainda batindo aqui nessa árvore muito bonita aqui cara Aí você me complica Mas aí, cheguei aqui molecada na SEB Auto PES, entendeu? Vamos parar aqui ó, o Chevetão Esse aqui é Chevetão de Cliente tá moleque cara Parar bem aqui ó, fui piscar com como? Com Chevetão do Cliente mano, entendeu? Nós é doidados dela É mesmo, é? Mas é mano, agora a pergunta é Cadê o guincho mano? Cadê o guincho? Eu tô vendo meu guincho aqui mano Meu Deus do céu Vou perguntar aqui pro nosso amigo aqui Se é o Nelson E esse é o Nelson, tudo beleza cara? Eu quero falar uma pergunta pra você aqui Mano, eu tô com uma grande missão aqui ó Missão feia, a missão das grandes, entendeu? Das grandes Que é resgatar uma Kombi da SAMU mano, exatamente Ah, e quem disse que isso aí é problema meu? Ah, que isso cara? É problema seu sim Fica, trabalha na oficina aí rapaz Ó, vou fazer uma pergunta pra você aqui ó Cadê o guincho? Cadê o guincho? Eu não tô vendo o guincho aqui Tua cega é? Tudo aí você é preguiça de procurar o guincho rapaz Tá aí no estacionamento aí atrás aí rapaz Seu preguiçoso Vai procurar o negócio aí cara Mas eu tô vendo mesmo Seu isso aqui tá afogado Seu isso não Seu Nelson tá afogado hein filho Eu vou te demitir aí O bagulho vai ficar doido hein mano Você tá doido hein moleque Mas aí mano Ele disse que o guincho aqui tá aqui atrás Aqui no fundo aqui ó Rapaz, o estacionamento aqui Deixa eu ver se ele tá aqui Ah, o guincho aqui hein molecado Aí ó O meu guincho Não tá alinhado Azul blue Entendeu? Azul bebê Mas aí mano Vamos dar partida aqui molecado Mano, eu vou nem esperar o caminho esquentar Só vou dar partida e vou embora Já vão comentando aí molecado Se vocês estavam com saudade Certo mano Desses vídeos de resgatando Os veículos aqui Abandonados no Rebaixo Brasil Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Pode comentando aí Que eu vou trazer pra vocês aí Certo molecada? Faz muito tempo mesmo Que eu não like esse tipo de vídeo Então Eu decidi trazer Certo? Bom Entrei aqui na favela Certo molecada mano Só que é o seguinte Eu vi pelas fotos né mano Que o carro ele está aboronado em um celeiro E eu não sei especificamente Aonde é esse celeiro aqui Pela favela né mano Como vocês podem ver aqui no mapa A favela aqui ó É gigante ó Cadê? A favela aqui é gigante ó Tipo assim É complicado a gente achar Entendeu mano? Então a gente vai ter que fazer uma busca né Por esse carro né mano Por essa Kombi Mas acredito que não vai ser tão difícil mano Vamos começar a olhar Todos os tipos de celeiro Que tem aqui no jogo Certo molecada? Aqui tem um celeirinho aqui embaixo Aqui ó Não tô vendo nada Ó não tem nada aqui Deixa eu ver aqui Pro outro lado aqui molecada Ó aqui embaixo aqui também não tem Aqui tem uma garazinha Aqui embaixo aqui ó Nada É mano Tem dois celeiros aqui embaixo Que eu tô ligado aqui ó Ó tem um celeiro aqui também ó Ó tem um celeiro aqui moleque Só que ele tá fechado aí mano Será que vai tá lá dentro mano? Não sei né mano Mas pelas fotos que eu vi O celeiro ele é aberto mano Mas vamos botar a cara aqui dentro aqui ó Ver se não consegue ver alguma coisa aqui ó Ixi não consigo ver nada não filho Cadê? Não tô vendo nada aqui molecada Será que você consegue ver alguma coisa aí ó Deixa eu tentar subir aqui pra cima aqui ó É acho que o celeiro aqui não tá aqui dentro não moleque Mas já aproveitei que eu vim pro esse lado de cá Ó mano já dá pra olhar aqui o celeiro aqui ó Olha mano o celeiro aqui também aqui de cima Não tem nada moleque Não tem nada nesse celeiro aqui também Meu Deus do céu Complicação aí meu amigo Não tem nada nesse cara pra encontrar esse carro aí mano É muito grande aqui a favela Mais uma hora não vai achar molecada aí Mais uma hora não vai achar Ô golzinho foi mal aí meu patrão Que eu tô indo pra você aqui no Na Kombi entendeu? Meu Deus do céu Eu só atrapalhei o trânsito tudo aqui mano Meu Deus do céu Eu quero pra buscar Os caras vão sair na porrada comigo aí né mano Me desculpa aí molecada Desculpa aí rapaziada Falou Mas aí mano ó Deixa eu ver aqui embaixo aqui ó Deixa eu entrar aqui embaixo aqui ó Pera aí segura aí Fusca Segura aí Fuscão Calma aí Dá um rézinho aqui molecada Descer aqui embaixo aqui Pra ver se nós encontrar algo também Ó nada Nada desse celeiro aqui Tá com algum carro molecada Da onde será Que tá Esse celeiro aí molecada Com a Kombi mano Aqui também não Embaixo também não Tá complicado mano Achar esse celeiro aqui ó Meu Deus do céu Aqui pra cima eu tô ligado Tem um celeiro aqui em cima aqui também Molecado Será que vai tá aqui dentro aqui ó Deixa eu ver ó É nada aqui também No celeiro aqui também Mano que dificuldade molecada Mas aí mano Tem mais um celeiro fechado ali também ó Mas aí tem uns aqui também Deixa eu ver aqui Ó mas aqui é um celeiro também Opa Achei meu amigo ó Você tá maluco rapaz Já vou encostar aqui ó Já vou encostar o guinchão aqui Mano encontramos aqui a Kombi molecada Encontramos a Kombi da Samu mano Que tá abandonada aqui no celeiro Mano nossa mano A situação dela aqui tá feia mano Achava que tava deixando aqui não Fio ó Mas aí molecado Encontramos a Kombi abandonada Ó nossa situação da Kombi mano Tá totalmente mano Enterrada tá ligado Dentro do Dentro de uma casinha né Dentro do celeiro aqui molecada Mano que loucura véi Mas aí molecado Eu vou Vamos ter que dar jeito de tirar ela aqui Vamos primeiro a gente dar uma analisada Aqui na situação dela aqui ó Pelo que eu tô vendo aqui As rodinhas tão empenadas Entendeu? Tão empenadas Não vai ter que dar um jeito Nessas rodas aí Pelo que eu tô vendo Entendeu? Ó o motorzinho dela aqui mano Parece que tá tudo sujo ali também Mas o bom é que ela tá ligando Tá ligando e tá andando né mano Mas tipo assim Andando muito eu não sei né mano Mas ó Tudo quebrado aqui na frente aqui Crente os pais mano O bagulho tá louco aqui mano O negócio tá bem dentro do mato mano Tá nascendo aqui ó Mato dentro da Kombi Olha lá molecado ó Tá nascendo mato dentro da Kombi véi Meu Deus do céu molecado Tudo quebrado aqui O carro aqui Mas vamos falar o seguinte Vamos baixar aqui a prancha aqui Do caminhão Certo molecado? E vamos jogar aqui Essa Kombi aqui em cima Deixa eu entrar nela aqui Vamos ver se a Kombi vai ligar né mano Nossa senhora mano Como é que tá dentro dessa Kombi aqui molecado Olha isso aqui ó Meu Deus cara Tudo sujo Cheio de poeira aqui mano Tem mato em cima do banco mano Olha isso aqui Tá nascendo um A floresta amazônica aqui dentro do carro mano Você tá doido velho Olha isso aqui Crente os pais meu amigo Mas até a porta ali do outro lado tá aberta mano Meu Deus do céu Mas essa aqui vai ligar o negócio aqui molecado Vamos ver se a Kombi vai ligar aqui molecado Deixa eu tentar ligar ele aqui ó Ó É mano Não quer ligar não molecado O motor de baixeira parece que foi pro saco ó Liga É mano Não quer ligar não Comboa assim mano Meu Deus do céu Mas também muito tempo parado né mano O cara me falou que tava ligando a Kombi Ela não quer ligar É Tentar de novo aqui fi Ó Bora liga mano Tá vendo Quer ligar molecado Ó Deixa a água Deixa a galzinha subir pro motor Aí eu quero ver se não vai ligar Ó Opa parece que ligou Uh molecado Ligou fi Ó Ligou a combo Olha esse meu parceiro Ó Ó Ah A combo Você ligou molecado Ó Você tá maluco mano A combo você ligou Já deu a combo Tem de gira aqui né O óleo nem subiu com o motor ainda né Eita piga aí é foda hein Ó Mas a Kombi ligou Vamos dar uma reza nela aqui molecado Ó Vamos dar uma reza na Kombi aqui Nossa mano A Kombi tá rebaixada a traseira dela fi Ó Nossa mas tá suja hein mano Ó Meu Deus cara Que Kombi porca mano Mas aí Eita mano Alguincha aqui Deixa eu botar uma pra cá molecado Ó Nossa mano Ela tá andando legal tá mano Só tá meio suja né Os vidros tá tudo quebrado aqui Mas pô a Kombi tá funcionando molecado A sambuzona aqui tá funcionando velho Ó Ele tá maluco Vamos subir ela aqui ó Beleza Subi aqui a Kombi aqui Vamos um pouquinho pra frente Vamos um pouquinho Aí fechou molecado Mano A Kombi tá ligando Por que que pareça ela tá ligando Tá molecada Mas aí Vamos subir aqui ó A prancha E vamos levar mano Essa Kombi lá pra nossa oficina Pra gente poder começar A reformar ela por completo Beleza Cheguei aqui na SEB Autopest Molecada mano Vamos parar aqui ó A Kombosta aqui Vou parar aqui na verdade O guincha aqui ó Bem brincado aqui Vou deixar aí brincado mano Só pra Tá ligado Só descer o carro Direto E mano Trampo aqui vai ser cabuloso mano No meio do caminho Eu tava dando uma olhada aqui nela aqui E eu percebi mano Que a porta tá ligado Que abriu outro lado lá Tá toda amassada Vou mostrar pra vocês aqui mano Só vamos deixando Só vamos descendo aqui Olha isso aqui molecada Olha essa porta mano Olha isso aqui Olha isso aqui Mano o negócio entrou pra dentro Depois que saiu Foi pra Olha isso aqui molecada E mano a Kombi tá toda suja Véi Cê tá doido Véi mano Que Kombi mano A Kombi tá acabada mano Mas aí Vamos falar o seguinte Antes da gente começar a mexer nela Vamos passar ali no lava jato mano Certo molecada Vamos passar no lava jato Pra gente poder Deixar ela zero Entendeu mano Vamos entrar um banho nela aqui Completo mano Então aí ó Ainda bem que nós temos parceria com o posto Da SEB aqui Então vamos entrar aqui molecada Com a Kombi Parei a Kombi E vambora Vamos esperar aqui A lavagem aqui na Kombi molecada Pior que aqui vai demorar hein mano Cê tá doido Mas a Kombi já tá ficando limpa molecada Ela tá ficando limpinha ó Cê tá doido Mas mais umas três passadas aí Dá certo Ai meu amigo Aí molecada Mais uma voltinha aí ó Pra dar aquele né Pronto molecada mano A Kombi agora Tá limpa molecada Ó tá topzera Prontinha pra gente poder né mano Começar A reformar ela mano Prontinha pra gente poder Começar a tacar a tinta Na parada aí entendeu Mas aí molecada Vamos botar aqui a Kombi aqui Certinha E vamos começar A deixar ela zera Primeira parte de tudo aqui Vamos arrancar essa bandeirinha VF aqui ó Ah é mano Arranca essa bandeirinha aqui mano Pensa uma bandeirinha feia Arranquei a bandeirinha aqui do Brasil Arranquei todas as bandeirinhas Certo Vou também agora mano Mexer na parte crucial do carro Que é a parte lá tá E a parte desses vidros aí molecada Então mano Vamos arrumar isso aqui Num passo de mágica Certo molecada Então em três Dois Um Pronto mano Agora sim A Kombi tá totalmente alinhada molecada Essa aqui Tá totalmente alinhada Certo Agora eu vou também tirar essa faixa dela aqui também Que faixazinha né mano Arrorosa Olha essas faixas aqui ó Tava acabando com a Kombi mano Arranquei as faixas dela aqui E além disso também Vou mexer na pintura dela aqui Que tá meio queimada né molecada Aqui ó Vamos tirar aqui Essa queimadura da pintura aqui mano Agora sim tá começando a virar uma Kombi da Samu Tá ligado Começando a virar um veículo da Samu né mano Aí ó Mas que topzera Bom Agora eu vou mexer na parte da suspensão Certo Vamos deixar aqui a suspensão dela aqui Meia que alta aqui ó Começar a alinhar essa suspensão dela aqui mano Tá tudo aqui ó Bagunçada na parada Certo A suspensão traseira aqui Vou mexer nessa acambagem aqui Tá tudo errado ó Botar a roda um pouco mais pra dentro E também vou aumentar o tamanho dessa roda aqui né molecada Aqui ó Deixar mais ou menos aqui ó No três ou no quatro Vou deixar aqui no quatro Jogar a roda traseira aqui mais um pouco pra dentro ó Não sei que mexer aqui ó Aê molecada ó Certo mano Agora sim mano A Kombi tá totalmente alinhada Na suspensão né mano Já tá totalmente mexida na lataria Só vou falar o seguinte mano Vou aqui mexer aqui na No motor dela ó Certo Mexer no motor dela aqui né Mexer na parte da Na performance dela aqui né mano No motor Certo Pronto mano E agora eu vou Colocar uma rodinha nela aqui mano Como a Kombi eraça muito Eu vou botar uma rodinha dessa aqui ó Aí ó Toma Rodinha da hora Roda essa aqui Vou deixar o BBS mano A Kombi com BBS ó E roda preta também ó Rodinha preta Cê tá maluco mano Agora sim a Kombi ficou da hora molecada E bom Vamos só mexer nessa suspensão aqui Alinha certinha aqui ó Aí alinha a suspensão dela aqui Vou fechar aqui Essa mala aqui Fechar o vidro Fechar tudo aqui molecada ó Fechar aqui a porta da lateral Pronto mano Agora sim molecada Mano A nossa Kombi foi finalizada Mano Vamos lá Resgatamos a Kombi E também já fizemos aquela Reforma cabulosa aqui na Kombi mano Olha como é que a Kombi ficou Virou outro carro molecada Olha isso aqui Ó a interna ó Tudo limpo Certo mano Agora a Kombizinha Tá a zero Tá ligado A Kombi da Samu Vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolezão com ele Vamos fazer o que Uma roletada com a Kombi aqui Pra ela Na Samu pelas 10 molecada Ó Vamos acelerar aqui ó Nossa a bicha tá andando também tá Tá andando legal fi Ó Cê tá maluco mano A Kombi tá andando hein Vamos acelerar Vamos acelerar a Kombi Eee Savela Savela E me quebra Sai do bem moço Vamos ver se a Kombi ficou boa molecada Ó Gatei a terceira marcha Aí aparece a Savela na minha frente Meu Deus Se não tá savela isso aqui Vambora 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 Terceira marcha Molecada Como é que ela vai Nossa tá andando demais a Kombi molecada Tá andando muito agora mano Vai atender as ocorrências O mais rápido possível Vou até ligar o gelo flex aqui ó Ó o gelo flex ligado 160 na Kombi mano Nenhuma Kombi 160 170 Nossa molecada Ó a curva Vamos ver se ela fazia a curva de boa Nossa mano Fez a curva lisa Igual a manteiga fi Terceira marcha Meu amigo Quero ver Quero ver mano Essa Kombi aqui mano Demorar pra chegar nos locais De ocorrência mano Ó isso aqui Ah meu amigo Agora ninguém vai falecer não Fica uma compra essa aqui E ir na caminho do acidente Vai meu amigo O bagulho vai ser ligeiro aqui ó Ó ó Terceira marcha Nossa tá andando demais Tá boa de curva tá molecada Vou até botar a primeira pessoa aqui ó Vou botar a primeira pessoa aqui Acerando tudo nela aqui ó Vamos embora molecada Vamos embora Vamos ver aqui né Aí eu vou sair de final dela Nessa reta aqui ó Ó a terceira infinita Ó a terceira infinita molecada Joguei a quarta mano Joguei a quarta Nossa senhora mano 170 Vai bater 180 mano 180 na Kombi mano Isso aqui 187 velho Dá pra botar 190 hein Nossa mano Vou bater 190 nela Fazer a curva aqui no final do túnel Como arrochando ela toda aqui ó Nossa agora Agora eu vou sair de final dela molecada Vamos ver se a Kombi tá andando legal Ó ó Joguei a quarta Vamos pra quarta infinita agora mano Ó Vamos embora molecada Vamos ver Quantos campos por hora Vai bater nessa reta Maior reta aqui do Baixo Brasil A Kombi tá tenebrosa molecada Olha isso aqui 190 velho Nossa senhora Vou bater 200 com a Kombi molecada 200 200 km por hora na Kombi velho Eita pelo Meu Deus do céu mano Batei 200 km por hora E uma Kombi velho Nossa mano Tinha que ser a Kombi da semana mano Que negócio tá louco velho Nossa mano Tá andando muito a Kombi mano Se você quiser que eu trago mais um vídeo né mano Com a Kombi né Faça um vídeo específico com a Kombi Atendendo as ocorrências aqui no Rebaixo Brasil Comenta aí que eu vou trazer Certo molecada Então é isso aí mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Dá a notificação pra vocês Não perderem nenhum vídeo aqui no canal Certo molecada Então é isso aí mano Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau